Oi! Aí, galera! Quero falar de Enem. Então, vamos lá. Aqui é o professor Russo, meu canal no YouTube, Professor Russo. Quem não tá inscrito, entra lá, bate o sininho, dá o seu joinha, ajude um professor. Legal? Então, vamos falar sobre o Enem. Temos uma prova que vai acontecer agora e a discussão, né? Tinha discussão por aí. Qual o tema que vai aparecer? Qual o tema que vai cair? Essa é a grande energia que o pessoal tá gastando. Vamos falar um pouquinho disso também. Mas eu quero me focar em outra coisa. O meu foco central, qual é? Eu tenho trabalhado muito com alunos que estão se preparando, especialmente para medicina. Então, eu tenho corrigido as redações deles, eu tenho orientado esses alunos, esse aluno hiperfocado, medicina. Esse aluno, ele precisa tirar mais do que 900 pontos. Então, esse aluno é o aluno que eu vou trazer como referência aqui. Eu não tô dizendo com isso que você tem que tirar mais de 900. Mas vamos pegar esse aluno como padrão para nos ajudar a dissecar algumas dificuldades que o Enem apresenta. Ok? Então, o que a gente tem observado? Vamos lá. Repassando alguns pontos importantes, gente. Em primeiro lugar, nós sabemos que podemos ter até dois erros de gramática, né? Enfim, infração à norma curta, enfim, a competência 1. Toda a parafernália da gramática. Portografia, mofocentácita, tudo lá. Eu posso ter dois erros? Isso é comum. Então, vamos traçar nosso objetivo. Se eu não consigo 200 pontos na competência 1, eu posso, pelo menos, conseguir 160 pontos. Quantos erros eu posso ter? Não existe isso na tabela de correção do Enem. Mas, pela experiência, a gente sabe que, dependendo do erro, mas, enfim, a gente sabe que nove errinhos, eu diria isso, e aqui é o feeling, ok? Feeling. Nove errinhos, você ainda está dentro, está dentro do 160. Ok? Desde que não haja problemas de construção de frases, né? Aquela frase que ele coloca uma vírgula quando era para ser um ponto, né? Aquela frase em que ele coloca um ponto quando era para ser uma vírgula. Então, o problema de construção sintática da frase, está bem? Mas, a minha experiência mostra que esses alunos que estão brigando lá pelos 900, ele, às vezes, deixa escapar os 200 pontos porque tem um terceiro e até um quarto erro. Uma vírgula, uma crase, um acento, um descuido. Sempre um descuido. Porque esse aluno, qual é a característica dele? Ele faz aquilo que a gente chama de hipercorreção. Ou seja, depois que fez o rascunho, dá um tempinho, descansa, vai fazendo lá as outras questões, aí volta para fazer aquela correção bacana, para não deixar escapar um erro ou outro, né? E tentar alcançar esses 200 pontos. Porque esses 40 pontinhos de diferença, 160, 200 na competência 1, pode fazer toda a diferença para esse aluno da medicina. É toda a diferença. Essa, digamos assim, é a grande armadilha para quem vai fazer esses cursos muito concorrentes. 40 pontos na redação pode ser a diferença entre quem é aprovado e quem não é. Ok? Vamos lá. Na competência 2. Bom, na competência 2, você sabe que tem que ter um texto dissertativo. Então, começo, meio, fim. É o que a gente, o avaliador vai examinar, ver se ele realmente tem uma dissertação. Esse é o aluno competitivo. Evidentemente que ele sabe fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é esse o problema dele. Legal. Eu preciso fazer a correta leitura do assunto e do tema. Aí entra esses palpiteiros aí. Agora sai uma matéria na Globo assim, ah, o professor que aceitou, acertou os oito últimos temas. Ele não acertou o tema, ele acertou o assunto. Então, eu digo assim, ah, vai cair internet. Mas aí cai manipulação de dados. O tema eu não acerto. Eu posso acertar o assunto. Legal? Então, esse papo de assunto e tema é muito importante. Então, lá no Enem, quem está acostumado a fazer, nem sabe que tem o assunto, que é o genérico, e tem o tema que é específico. Se eu não acertar esse tema, evidentemente vou ser descontado na competência 2. Ok? O que mais que tem na 2 lá? Lembrando, pessoal, repertório. Não é repertório, gente? Então, tem de aparecer um repertório sociocultural que seja diferente daqueles que estão lá nos textos de apoio. Tá bem? Então, a galera aí na internet entra, você vai encontrar muitas sugestões, frasezinhas, frasezinhas, frasezinhas. Tá bom? Então, o que ocorre? Esse é um competitivo. De novo, voltei pro carinha da medicina. O que ele está fazendo, gente? Olha só. Não adianta só você fazer a citação. Então, assim, ah, segundo Mandela, aí bota a frasezinha que ele decorou do Mandela. Então, é pertinente o Mandela? Aquela frase dele. Tem a ver, tem relação com o tema? Tem. Então, ele é pertinente. Se ele é pertinente, o olhar do avaliador. Pertinente, pá! Mas ele precisa ser também, segunda palavrinha, só palavrinha chave, tá, galera? Produtivo. Então, não adianta ser só pertinente, ele precisa ser produtivo. Se aquela frasezinha ficou solta ali, ele não é produtivo. A gente vê que o aluno, o avaliador vai observar assim, tipo, o aluno pegou uma frasezinha, decorou, largou ali. Isso é pertinente, mas não é produtivo. Então, a palavrinha chave para conseguir os 200 pontos na competência 2 é, isso é o que tem que ser produtivo. Ou seja, tem que estar muito bem contextualizado e desenvolvida a historinha ali do Mandela. Não pode ser só uma frasezinha isolada. Tá bom? O aluno que vai fazer medicina, esse aluno competitivo, ele bota mais de um repertório. A lembrar, meus queridos, basta ter um repertório bem desenvolvido que você já está concorrendo aos 200 pontos na competência 2. Legal? Então, muitas vezes, o aluno exagera. Esse aluno da medicina eu conheço de longe, gente. É aquela menininha que vem com aquela letrinha bem lindinha. Ela vai diminuindo a letrinha, vai chegando no final diminuindo mais amplo, porque ela quer botar tudo. É a ansiosa, ela quer, vou dizer tudo o que eu penso, ela quer botar tudo na redação. Isso também é um problema como a gente vai ver. Tá bom? Aí nós vamos para a competência 3. Esse é o, para usar um clichê, não tem clichê, tá? Calcanhar de Aquiles do aluno da medicina. Então, você pega lá, o cara tira 200 pontos na competência 1, porque ele tem dois errinhos, às vezes erra um, mas às vezes, não é? E aí erra um, terceiro erro, perde os 200 pontos. Ok? Aí, ele consegue o repertório e ele consegue ser produtivo no repertório, tira 200 pontos. na competência 4, é superfície do texto. O que é a competência 4? Tem que ter os elementos de ligação, que começam o parágrafo e dentro do parágrafo. Gente, isso é básico, tá? Ou seja, pelo menos dois parágrafos devem começar com o elemento coesivo. Se não tiver, olhar no vereador qual é? Eu já vou olhar, aqui tem o elemento coesivo, tem. Então, começou primeiro o parágrafo de desenvolvimento, primeiramente, em primeiro lugar, a princípio, matou a charada, começou a conclusão, portanto, desse modo, enfim, pá, matou. Aí você botar, uma coisa mais bonitinha, assim, na conclusão, em face dos elementos aqui citados, não vai ganhar ponto por isso, gente. Se botou um portão que não matou a charada, resolveu o problema do elemento coesivo. E dentro de cada parágrafo, precisa ter também elementos coesivos. Em cada parágrafo tem que ter um ou dois elementos coesivos ligando os períodos. Isso, portanto, é superfície do texto. É bem esquemático. O avaliador olhou, o que o avaliador... Você tem que se colocar na alma do avaliador, não tem? O avaliador vai corrigir sua redação em quatro minutos. Então, ele já vai buscando elementos para formar já a nota na cabecinha dele. Vai olhando em que caixinha eu vou colocar esse cara. É isso. Então, a primeira olhada que o avaliador dá, ele examina assim. Se tem os elementos coesivos no começo do parágrafo e dentro do parágrafo, ele já vai formando o juízo de valor. Ou seja, na quarta, esse cara vai tirar 200 pontos. Desde que não tenha um erro. Legal? Desde que não troque um máscron, um portanto, não coloque elementos errados, coesivos. Tudo legal. Tá bem? Na 5, de novo, é trabalho mecânico. O que é na 5? Extremamente mecânico. Tem que aparecer os cinco elementos lá. A ação, o agente, tem que aparecer explicitamente a ação, o agente, tem que aparecer os meios, a finalidade, o detalhamento. Isso tem que aparecer. Se não aparecer um desses elementos, não vai tirar 200 pontos. Então, o aluno que está preparando para o medicina, ele já tem mais ou menos pronta essa intervenção. Porque ele vai lá encaixando conforme o tempo. mas o problema do aluno da medicina está na competência 3. Esse é o problema. Por quê? Porque a competência 3 agora não dá conta da superfície do texto, daquilo que a gente enxerga no texto, mas sim tem a ver com a subjetividade, com as ideias. Aí, muito difícil. Então, eu diria que é a mais subjetiva das competências do Enem. Aquela que vai exigir do candidato uma visão menos esquemática. O resto é esquemático, como já aprendeu. Ele sabe o esquemão ali, então eu vou botar um elemento coesivo aqui, vou botar o detalhamento, vou fazer assim, esquemão. Aqui não tem muito esquemão, não. Aqui é um pouco mais complicada a coisa. Tá bom? Então, como é que funciona a competência 3? Ela não está, portanto, na superfície do texto. Tá legal? Primeira coisa que se vê na competência 3, gente, é a questão do planejamento. Eu preciso ter um projeto de texto. Isso é fundamental para o Enem. Ele precisa perceber que é um projeto de texto. Então, olha bem, pensa comigo, tá? Você está fazendo essa redação para alguém avaliar. Portanto, é um elemento de comunicação. Não adianta você pensar apenas. Você precisa comunicar aquilo para esse alguém que vai ser o avaliador. Então, você tem que fazer um texto em que mostre claramente para o avaliador aquilo que ele quer enxergar. É para ele que você está escrevendo. Não é para você. Legal? Você não está defendendo o Brasil. Você está escrevendo para o avaliador fazer a avaliação. Então, você tem que oferecer para esse avaliador o que ele quer enxergar. Então, o que ele quer enxergar na introdução? O seu projeto de texto. Mas tem que aparecer lá o assunto que está sendo tratado, o foco, que é o tema central, e tem que aparecer uma coisinha a mais que a gente vai chamar de um recorte ou uma tese. Esse é o calcanhar de Aquiles e o problema desse aluno que está se preparando em cursinhos vestibulares que está faltando essa notinha no projeto de texto. Ele está atirando 160, não está conseguindo os 200 pontos. Mas, em primeiro lugar, por quê? Porque o aluno que está fazendo medicina é um ansioso. Ele quer botar muita informação. Então, é aquela menina. Voltei para a menininha que faz aquela letrinha bem pequenininha, ela quer encher de coisas. Tá bom? Olha só. Aí, vamos imaginar que o assunto seja suicídio. Eu trabalhei muito em muitas escolas, escolas, cursos pré-vestibulares, enfim, com vários temas e eu estou ligado em várias escolas aqui na região de Florianópolis, da Grande Florianópolis, Curitiba, Paranaguá, Itajaí e o problema é sempre o mesmo. Então, vamos lá. Esses conflitos durante a infância podem gerar doenças como a depressão e a ansiedade, por exemplo. O Alunin está fazendo uma redaçãozinha sobre suicídio. Então, olha o que ele falou nesse periodinho aqui. Ele diz assim, a pessoa vai ter doenças como depressão e ansiedade. Ele coloca um ponto. O que ele tem que fazer depois desse ponto, gente? O quê? Me explica. Ele tem que explicar essa depressão e essa ansiedade e desenvolver a ideia, senão fica uma ideia embrionária. ele largou a ideia. Olha, a pessoa tem depressão e o aluno parte do princípio que o avaliador vai saber o que ele está dizendo. A depressão e ansiedade. Eu não sou obrigado a saber o que você quer dizer. Você tem que dizer explicitamente. Por isso que é um texto. Você tem que explicitar, meu querido. Então, vamos lá. Depressão e ansiedade. Como assim depressão e ansiedade? Explica. Ah, mas tem que explicar. Tem. E aí, o que o alunino ansioso da medicina vai fazer? Ele bota um pontinho aqui e além disso, aí já vem uma além disso. O que o além disso está dizendo? Agora mudei de assunto. Vou falar de outra coisa. E aquela ideia aqui ficou para trás mal desenvolvida embrionária. A gente chama isso de falha argumentativa. Se tem falha argumentativa, pode ser um problema na competência. Pode tirar os seus 200 pontos. Dependendo da falha e da quantidade de falha. Além do mais, ao tornarem-se adultas, as mesmas acabam por se endividar, o que pode vir a ser um motivo para suicídio. Ponto. E aí, segue o baile e esquece dessa ideia. Como assim? O cara aqui está falando de grana. Você está vendo, né? Como assim? Se endividar e se matar. A ideia é tão simples, o professor não está entendendo. Não, não estou. Você tem que me explicar direito. Você tem que desenvolver para isso que tem um texto, meu querido. Você tem que desenvolver. Você não pode partir de ideias pré-concebidas. Ah, o avaliador vai saber o que eu estou dizendo. Negativo. Não sou obrigado, não. Você tem que me dizer tudo. Legal? Tem que me dizer tudo, meu queridão. Então, vai lá. Acaba de se endividar. Então, como assim se endividar? Explica. Ponto. Desenvolva a ideia. Se não, é uma ideia embrionária. O que acontece? Falha argumentativa. Você está entendendo? Então, vamos de novo, gente. Olha lá. A internet é uma ferramenta libertadora. Isso aqui é poeta, né? Olha, poeta. A gente vê um poeta só na primeira fase da revelação. Por esse motivo, as ditaduras tendem a limitar ou proibir o acesso a ela. A ela, a ferramenta. No entanto, mesmo nas democracias ocidentais, o consumo de informação é moldado por vários fatores externos. Parem o quê? Por esse motivo, as ditaduras tendem a limitar e proibir o acesso à internet. Bom, meu querido, se a ditadura limita, eu quero saber como assim desenvolve-se a ideia. Ah, bom, limita. Tá, mas como se limita? Explica, dá exemplos. Você tem que desenvolver a ideia. É uma ideia embrionária. Esse é um dos problemas mais comuns que eu tenho enfrentado no aluno ansioso, porque ele quer encher de informações. Aí a coisa não rola. Menos informações e mais desenvolvimento. Não adianta, gente. Você colocar demais, demais, também é de menos. É isso. Demais também é um problema. Legal? Então, anotou aí a falha alimentativa? Legal. Agora vamos para o segundo ponto. Palavrinha-chave para o Enem. O texto tem que ser estratégico. O que é o texto estratégico? Isso para mim é mais importante do que tudo. Então, vou falar da minha experiência com os alunos aí. Para ser estratégico, poderão ocorrer falhas, que são pontuais, que não comprometam as ideias centrais do texto. Então, pode ter uma outra falha, desde que não sejam falhas na ideia mais importante, que é a tese, que é o recorte. É isso que eu quero falar. Legal? Então, de novo, texto estratégico. Tem a defesa de um ponto de vista. Tem um projeto de texto, você tem que deixar, lembra que a redação é o instrumento de comunicação, você tem que deixar claro para o avaliador qual é o seu projeto de texto. Onde? Já na introdução, nego. Você já tem que dizer na introdução qual é o assunto que está sendo abordado, qual é o foco, o tema central e mais a sua ideia. O que você está contribuindo? Isso já foi dado pela banca. Ok? O banca diz assim, o assunto é a internet, manipulação de dados é o tema. Tá bom? Agora, qual é a tese? A tese é o que você vai trazer. Aí eu tenho o texto estratégico. O que eu estou trazendo para acrescentar? Que é a ideia de fundo. Legal? Então, vamos lá. Tem que ter a defesa de um ponto de vista, tem que ter um projeto de texto e tem que desenvolver bem os argumentos. Isso é o texto estratégico. Mas tem que ter a defesa de um ponto de vista que vai estar na tal da tese ou do recorte, o nome que você quiser. Tá bom? Vamos lá. O que diz lá os operadores cognitivos lá na matriz do Enem? Eu tenho que selecionar o repertório. Eu seleciono as informações. Eu organizo essas informações. E quando eu organizo, eu tenho que, esse é o verbinho, hierarquizar. O que eu entendo que é hierarquizar, gente? É o que é mais importante. Tá bom? Então, eu tenho que eleger o recorte. O que vai ser mais importante? Então, vamos lá de novo. O aluninho da medicina, ele já programou, porque é o esquemão do cursinho. Qual é o esquemão do cursinho? Eu sei como é que é. O esquemão do cursinho. Ele vai fazer um parágrafo, dois parágrafos de desenvolvimento, vai desenvolver um aspecto num parágrafo de desenvolvimento, outro aspecto num outro parágrafo de desenvolvimento. Legal? E ele vai, e essa é a orientação dos cursinhos, é botar duas intervenções, porque são dois argumentos. Gente, se eu botar dois argumentos e não houver hierarquia entre os dois argumentos, eu não tenho uma tese, eu não tenho a ideia mais importante. Então, esses dois argumentos, eles precisam estar muito ligados. E o segundo argumento tem que ser mais importante que o primeiro, porque ele é que vai repousar a tese. Vocês entenderam qual é o problema da estratégia da montagem que está sendo feita pelos alunos que se preparam para a medicina, especialmente nos cursinhos? Esse esquemão, argumento um, argumento dois. Se o argumento um não conversa com o argumento dois, não há essa organização de ideias, não há uma hierarquia, e, portanto, não haverá o recorte ou a tese. Será que eu fui? Claro, hein? Olha só, vou explicar de outra maneira. Vamos imaginar que o tema da redação, vamos imaginar não, o tema da redação 2018, que era internet, controle de dados e manipulação do comportamento do usuário. Então, para você ganhar a pontuação máxima na competência 2, você tinha que falar de internet, de controle de dados e da manipulação. Tudo isso aqui. Então, o assunto geral é internet, mas qual é o tema? Controle e manipulação. Legal? Só o tema. Então, é de novo o papo aquele, né? Eu acerto, meus alunos fizeram uma redação sobre internet, mas falar sobre controle de dados, falar sobre manipulação, é isso que é o tema, né? Aí, essa estrutura superficial, isso foi dado, mas o que eu vou discutir a fundo? Então, todo mundo vai fazer uma redação falando da importância da internet, é o clichêzinho básico, olha, o aluninho 160, não chegou nos 200, o que é? Ele vai falar que existe manipulação, que as pessoas são manipuladas, mas que a internet tem um lado positivo, que é modernizar a vida da gente, facilitar a vida da gente, é o clichêzinho básico, o que que falta para esse aluno para conseguir os 200 pontos, o paraíso do céu, mil pontos, e a aprovação, e se livrar disso para o resto da vida. O que? A estrutura profunda, o recorte que não tem a tese. Então, o que que eu quero discutir com a internet e com o controle de dados? Eu tenho que discutir algo mais a fundo, que a gente vai chamar de estrutura profunda, esse é o texto estratégico, e essa vai ser a tese, e ela tem que estar lá na introdução, junto com o assunto, junto com o tema, tá enxergando isso, cara? Ó, então vai lá, senso crítico, educação reprodutiva, controle social, ditaduras, eu posso discutir, por exemplo, que um indivíduo nessa sociedade mediática, ele tem que ter senso crítico, e eu não posso ficar reproduzindo o que os outros me falam, eu preciso ter senso crítico, eu preciso desenvolver esse senso crítico. Então, a minha redação vai discutir a questão do senso crítico, vai botar a internet, controle de dados, manipulação, mas no fundo, fundo, eu quero discutir o senso crítico da sociedade moderna, do jovem em especial, ou seja, o jovem que não é um reprodutor de ideias, argeias. Essa seria, portanto, uma estrutura profunda. Por exemplo, o controle social, como que as ditaduras controlam, por exemplo, a informação e o controle social pela manipulação de informações que é histórico na sociedade. E eu mostro que isso seria uma estrutura profunda, discutir essa questão, partindo, evidentemente, do assunto e do tema, legal? A massificação, a criação de bolhas, isso tudo poderia ser estrutura profunda desse assunto aí. Vamos ver se eu vou ser mais claro? Eu trabalhei esse semestre, esse ano todo, com vários alunos de escolas, a vacinação. Vai cair vacina, não vai cair no vacina? Pode cair, por que não? Então vamos lá. O que todo mundo vai dizer? Vou adivinhar, porque eu sei, eu sei. O que todo mundo vai dizer? Superficial, superficial superficial. Vai falar do movimento anti-vacinação, da importância da vacina, o progresso da ciência, todo mundo vai falar, da importância da saúde pública, da falta de saneamento. Esse é o lugar comum. Ou seja, é a estrutura superficial. Que vai estar onde? No primeiro desenvolvimento. Mas no segundo desenvolvimento, eu vou trabalhar a fundo o quê? Qual vai ser a minha tese? Discutir a questão, o que há por baixo de tudo isso? Isso é o que eu chamo de estrutura profunda. O obscurantismo. Essa palavra é linda, né? Quer dizer, o que é obscurantismo? É a ciência contra a crença. Quando a crença supera a ciência, aí a gente vive o obscurantismo. Então, no fundo, no fundo, a discussão é a questão do obscurantismo. É a questão da ciência contra a crença. É a questão da fé, da religião, contra a luz, contra a ciência, contra o progresso científico, porque há uma discussão antiga na sociedade e que todo mundo que está fazendo ensino médio, redação e vestibular sabe muito bem disso. Então, essa poderia ser a estrutura profunda, legal? Vamos ver. Doação de órgãos. Então, o que todo mundo vai falar? Ah, que é importante para salvar... Parece que eu estou vendo a condição importante para salvar vidas. É o progresso da ciência, a posição do Brasil como um país que está bem à frente na questão da doação de órgãos, os problemas de infraestrutura, os problemas da crença, da religião, que impedem que o indivíduo doe os órgãos, a fé, a crença, enfim. De novo, esse problema aqui. O que eu posso discutir como estrutura profunda? O princípio da solidariedade. O indivíduo e o social. O homem e a sociedade. O processo coletivo. Então, eu vou mostrar que, sim, o problema da doação de órgãos, no fundo, no fundo, é a visão do outro, enxergar o outro. E essa é a minha tese. Eu quero discutir, na verdade, tudo isso, mas eu quero chegar nessa estrutura profunda. É isso que a gente vai chamar de estrutura profunda. É o que está por baixo. E isso o aluno não está conseguindo pensar. Então, não adianta a gente ficar discutindo o tema, o tema, que tema vai cair, se você não sabe como fazer uma estrutura profunda. Legal? Ou seja, a discussão tem que ser muito mais a fundo. E é isso que me encanta na competência 3. Por quê? Porque eu tenho que verificar as discussões de fundo, quais são. E é isso que se pede para o candidato. A gente romper a superficialidade para conseguir 200 pontos na competência 3 e tirar milão. Um abraço aí. Quem vai fazer Enem? Tamo junto!